O sogicultor conhece bem a legislação e sabe que todos os anos, durante 90 dias, é proibido ter a planta de soja viva no campo. Este ano, o período vai até o dia 24 de setembro, segundo o calendário do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. O manejo acontece para evitar a multiplicação de um fungo, conhecido como ferrugem da soja asiática, durante o período da entre safra. O Carlos Maier é engenheiro agrônomo e produtor de soja no município de Silvânia, região da Estrada de Ferro. Na safra 2021-2022, ele plantou 1.700 hectares. A soja já foi colhida e para eliminar os pés de soja, o produtor cultivou a safrinha. A sucessão de lavouros ali é feita. Primeiro a soja, plantada ali em outubro, novembro, colheita em janeiro, fevereiro, aí entra uma gramínea. Milho, sorgo, milheto e essas não são fontes de inóculos de ferrugem. A ferrugem que afeta as gramíneas é diferente da ferrugem asiática, que tem que se lembrar que quando ela entrou no início dos anos 2000 no Brasil, causou enormes prejuízos aos produtores rurais. A ferrugem asiática da soja foi identificada no Brasil pela primeira vez em 2001. Desde então, é monitorada pelos órgãos de defesa agropecuária. Por isso, existe esse período de vazio sanitário de 90 dias. Essa doença é tão agressiva que pode causar um prejuízo não só para o setor produtivo, mas para toda a sociedade, já que a soja é a principal cultura agrícola do Brasil. Segundo os dados do consórcio de ferrugem da Embrapa, na safra 2016-2017, foram registradas 415 ocorrências do fungo em todo o país, o que pode significar perdas de até 80% da produção de uma lavoura e prejuízo de até 2 bilhões de dólares para os rogicultores. Por isso, o produtor que não obedecer o período do vazio sanitário pode ter dor de cabeça com os órgãos fiscalizadores. Orientamos aos produtores que, após a semeadura da soja, eles registrem no sistema eletrônico da agrodefesa, o CIDAGO, no próprio site, os dados da cultura, para que o fiscal possa visitar a propriedade, orientar o produtor e fiscalizar o cumprimento dessas medidas que são viados economicamente à prevenção e controle da praga em Goiás. Só a partir do dia 25 de setembro é que o sojicultor poderá voltar a cultivar a soja. Segundo a agrodefesa, que elaborou o calendário deste ano, o período visa garantir o sucesso na semeadura de outras culturas durante a safrinha, aproveitando a época chuvosa e assegurando uma boa germinação e desenvolvimento das sementes para ter uma safra 2023 com excelentes resultados.